Aquela aparada para deixar tudo bonitinho no quintal. Já no prédio, tinta nova, uma reforma básica. Aqui funcionava o Cras Hércules Mandetta. Agora o prédio no Parque dos Novos Estados será o Conselho Tutelar da região do Proza. O Conselho Tutelar é onde são denunciados os maus-tratos, qualquer tipo de maus-tratos, a criança e o adolescente. Então é a porta de entrada para essas denúncias. O Conselho Tutelar vai ser inaugurado agora no dia 15 de abril, segunda-feira. E já foi definida toda a equipe que vai trabalhar aqui. Cada conselheiro terá uma sala individualizada, climatizada para atendimento às crianças. São cinco conselheiros, três funcionários do administrativo, um de serviços gerais e mais um motorista com carro zero quilômetro para poder atender toda essa região desses 12 bairros. Até o ano passado, Campo Grande tinha cinco conselhos tutelares. Mas uma decisão judicial determinou que a capital precisaria de oito conselhos por causa do tamanho da população. Em 15 de março, foi inaugurado o Conselho Tutelar no Dom Antônio Barbosa, o sexto da cidade. Agora está prestes a ter o sétimo, que vai atender a 11 bairros. Autonomista, Carandá Bosque, Chácara Cachoeira, Chácara dos Poderes, Estrela Dalva, Vila Margarida, Mata do Jacinto, Jardim Noroeste, Parque dos Novos Estados, Santa Fé e Veraneio. E logo, logo, a capital terá o oitavo conselho como definido pela justiça. Ele fica no bairro Ciro-Libanês, será o conselho Imbiruçu e deverá ser inaugurado até 15 de maio, que é o prazo que nós fizemos o acordo para inaugurar, podendo ser inaugurado antes, mas o prazo final é 15 de maio.